A letra tá aqui já? É isso aí. Vamos lá. Vamos lá então. Tudo pronto? Gravando. Aqui começa mais uma história de amor. Queria tanto te dizer que eu já não te amo. Que o seu amor em minha vida foi mais um engano. Até quando eu tenho que fingir. Se a minha boca morre de vontade do seu beijo. Queria esquecer você apenas um momento. Mas nunca consegui tirar você do pensamento. Quando eu digo que não devo te amar. O meu coração me diz que quer e não tem jeito. Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar. Até um dia alguém deixar saudade no meu peito. Agora eu tenho medo. Agora eu tenho medo. Você chegou, me deixou sem saída. Me fez te querer quando eu não mais queria. Você me fez amar quando eu dizia não. E acreditar que no seu coração tinha o grande amor que eu sonhei um dia. Você chegou quando a dor mais doía. E me encontrou quando eu me perdia. Acho que foi Deus que te mandou pra mim. Pra recomeçar e me fazer feliz por toda a vida. Eu sempre fiz de tudo pra me apaixonar. Até um dia alguém deixar saudade no meu peito. Agora eu tenho medo. Agora eu tenho medo. Você chegou, me deixou sem saída. Me fez te querer quando eu não mais queria. Você me fez amar quando eu dizia não. E acreditar que no seu coração tinha o grande amor que eu sonhei um dia. Você chegou quando a dor mais doía. E me encontrou quando eu me perdia. Acho que foi Deus que te mandou pra mim. Pra recomeçar e me fazer feliz por toda a vida. Eu e quer dizer feliz por toda a vida. Nosso amor é ouro, jóia rara de se ver É chuva de sonhos, coloridos com prazer Somos o desejo e a paixão, nós somos um querer Coração na boca e um sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Nós dois em nosso unir, entregues ao sabor de amar Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonado como peixe e o mar Somos a semente e o chão, somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é ouro O coração na boca e um sorriso no olhar O suor na pele e a música no ar Nós dois em nosso unir, entregues ao sabor de amar Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonado como peixe e o mar Somos a semente e o chão, somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é ouro Nosso amor é sangue e coração É sonho que eu jamais quero acordar Apaixonadamente apaixonado como peixe e o mar Apaixonadamente apaixonado como peixe e o mar Somos a semente e o chão, somos como a arca e o tesouro Nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é ouro Nosso amor é forte, é diamante, nosso amor é ouro Toda estrada tem espinhos, pedras no caminho Mas mesmo assim eu vou, meu coração mandou Pode ser que assim só se eu cruze o meu destino Um anjo protetor, meu verdadeiro amor Quero alguém que seja do jeito que eu sou Olhos de menino, um sonhador O meu amor não pode ser uma paixão Tem que nascer, crescer, voltar com emoção E ter nos olhos corpo, alma e coração Tem que ser forte pra vencer a solidão Alguém que possa me mostrar a direção O meu amor não pode ser uma ilusão Quero alguém que seja do jeito que eu sou Olhos de menino, um sonhador Olhos de menino, um sonhador O meu amor não pode ser uma paixão Tem que nascer, crescer, voltar com emoção E ter nos olhos corpo, alma e coração Tem que ser forte pra vencer a solidão Alguém que possa me mostrar a direção O meu amor não pode ser uma paixão O meu amor não pode ser uma ilusão O meu amor não pode ser uma ilusão Amém Não vai dar certo Esse seu jogo Tenta mudar Recomeçar Tudo de novo Não adianta Se entregar Vai machucar Vai enganar Seu próprio coração Pois quem ama tanto assim Não vai enxergando o fim Sem tentar mudar Não vive a verdade Só vejo falsidade Nesse seu olhar Deixa de quebrar a cara De mudar o rumo De tentar fugir assim Deixa de perder seu tempo Muda esse argumento Tira a solidão de mim Essa história eu já conheço Já paguei o preço Já voltei atrás Já jurei que não queria Mas é covardia Demorou demais Pois quem ama tanto assim Não vai enxergando o fim Sem tentar mudar Não vive a verdade Só vejo falsidade Nesse seu olhar Deixa de quebrar a cara De mudar o rumo De tentar fugir assim Deixa de perder seu tempo Muda esse argumento Tira a solidão de mim Essa história eu já conheço Já paguei o preço Já voltei atrás Já jurei que não queria Mas é covardia Demorou demais Deixa de quebrar a cara De mudar o rumo De tentar fugir assim Deixa de perder seu tempo Muda esse argumento Tira a solidão de mim Essa história eu já conheço Já paguei o preço Já paguei o preço Já voltei atrás Já jurei que não queria Mas é covardia Demorou demais Já jurei que não queria Mas é covardia Demorou demais Demorou demais Vai longe Muito longe Vai Nem me diz pra onde Vai Faz sua vontade A saudade um dia vai passar Vai Segue o horizonte Vai Onde a dor se esconde Vai Que a felicidade Deve ser apenas o lugar Vai Que desfaz Que desfaz Finge que você já não me ama Mais Nada mais Vou ficar olhando as madrugadas A esperar Você voltar Não importa o lugar Pra onde você for Eu preciso acreditar que ainda existe o amor Tanta gente Tanta gente Pra sempre Não importa quanto tempo eu tenha que esperar Que seu coração aprenda a me perdoar Pra sempre Pra sempre Vai Vai Segue o horizonte Vai Onde a dor se esconde Vai Que a felicidade Deve Deve ser apenas o lugar Faz Que desfaz Finge que você já não me ama Mais Nada mais Vou ficar olhando as madrugadas A esperar Você voltar Não Importa o lugar Pra onde você for Eu preciso acreditar que ainda existe o amor Tanta gente Tanta gente Não Importa quanto tempo eu tenha que esperar Que seu coração aprenda a me perdoar Pra sempre Pra sempre Pra sempre Pra sempre Eu preciso acreditar que ainda existe o amor Por onde andam seus passos, onde seus olhos estão Quem hoje dorme em seus braços, ganhando a sua paixão Por que você se esconde, de quem te ama demais? Um dia eu fui o seu anjo, e hoje não sou nada mais, nada mais Você passou e deixou minha vida, cercada de amores que vem e que vão Foi na verdade uma grande mentira, um sonho do meu coração Um dia sei que encontro Tudo que a gente perdeu Quem dividiu nossos sonhos, não sabe te amar mais que eu Mais que eu Você passou e deixou minha vida, cercada de amores que vem e que vão Foi na verdade uma grande mentira, um sonho do meu coração Você passou e deixou minha vida, cercada de amores que vem e que vão Foi na verdade uma grande mentira, um sonho do meu coração Você passou e deixou minha vida, um sonho do meu coração Você passou e deixou minha vida, um sonho do meu coração Você passou e deixou minha vida, fechada de amores que vem e que vão Foi na verdade uma grande mentira, um sonho do meu coração Cansei de me perder no caminho dessa madrugada Ser irmão da lua, chorar na calçada Amigo das estrelas buscando carinho Também preciso ser feliz e tem que ser agora Senão a vida passa no romper da aurora E no piscar de olhos a gente está sozinho Coração tá cansado Querido, abandonado, tá pedindo amor Querendo sonhar O afeto, o carinho Uma noite pra matar a saudade Milhões de beijos pra te dar E quando você chegar Vai chover amor Feito terra e mar, mel e beija-flor Feito rima e verso, peixe e pescador E quando você chega Muda até o tempo Tem festa de vir A calmaria e vento só vai dar você No meu pensamento Na madrugada O jantar a luz de velas Depois do amor Fala com nós Chove lá fora Aqui dentro o sol brilha demais Em nossos lençóis E quando você chega Vai chover amor Feito terra e mar, mel e beija-flor Feito rima e verso, peixe e pescador E quando você chega E quando você chega Muda até o tempo Tem festa de vir A calmaria e mar, mel e beija-flor Só vai dar você O meu pensamento Na madrugada Na madrugada Um jantar a luz de velas Depois do amor Fala com nós Chove lá fora Aqui dentro o sol brilha demais Em nossos lençóis Na madrugada Na madrugada Na madrugada Um jantar a luz de velas Depois do amor Fala com nós Chove lá fora Aqui dentro o sol brilha demais Em nossos lençóis Na madrugada Na madrugada Na madrugada Um jantar a luz de velas Depois do amor Fala com nós Chove lá fora Aqui dentro o sol brilha demais Em nossos lençóis Em nossos lençóis Em nossos lençóis Em nossos lençóis Dentro o sol brilhos Música 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 Pra você quero contar O meu sofrer e a minha dor Sou igual ou sabia Que quando canto é só tristeza Vejo o galho onde ele está Nesta pior canto enxergo de verdade Cada atuada representa uma saudade Eu nasci naquela serra Num canchinho beira-chão Todo cheio de buracos Onde a lua faz clarão Quando chega a madrugada Lá no mato a passarada Príncipe é um barulhão Nesta viola canto enxergo de verdade Cada atuada representa uma saudade Lá no mato tudo é triste Desde o jeito de falar Pois o jeca quando canta Dá vontade de chorar E o choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão pro mar E o choro que vai caindo Devagar vai se sumindo Como as águas vão pro mar Luciano! Fala Zezé! Rapaz, hoje eu tô afim de ferver num sol, viu? Eu também tô neto, Zezé Mas só nós dois? Não, Luciano Tá aqui comigo hoje a galera pere cidade, rapaz Tá todo mundo aqui? Tá todo mundo aqui Você não tá escutando o barulhão do povo, hein, não? Ei, eu vim aqui só pra dizer Caramba! Eu vou quebrando, eu vou rasgando Com a bola empurreada Atrás da mulherada Atrás da mulherada No bailão do meu beijo Mas eu nessa parada Atrás da mulherada Atrás da mulherada Eu vou quebrando, eu vou rasgando Com a bola empurreada Atrás da mulherada Atrás da mulherada No bailão do meu beijo Mas eu nessa parada Atrás da mulherada Atrás da mulherada E quando chego no bailão E como come A minha fome de paixão Vai aumentando Eu danço reggae Danço panela E rock Do chuirão E a porta Eu tiro a poeira do chão Eu danço reggae Danço panela E rock Do chuirão E a porta Eu tiro a poeira do chão E pra morena Mais bonita Eu tiro a poeira do chão 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 E pra morena Mais bonita Eu tiro a poeira do chão 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 Ah, eu tô feliz, na sua boca eu quero um beijo e quero um fim Vem cá morena, sai da janela Tem a ver na rua, como está tão vela Vem cá morena, sai da janela Tem a ver na rua, como está tão vela A lua quando vem saindo por detrás da montanha é uma solidão Até parece uma coroa de prata, coração da mulata lá do meu sertão A lua quando vem saindo por detrás da montanha é uma solidão Até parece uma coroa de prata, coração da mulata lá do meu sertão Vem cá morena, sai da janela Tem a ver na rua, como está tão vela Vem cá morena, sai da janela Tem a ver na rua, como está tão vela Vem cá morena, sai da janela Só quero felicidade Tem a ver na rua, como está tão vela Vem cá morena, sai da janela Tem a ver na rua, como está tão vela Tem a ver na rua, como está tão vela Não dá mais Melhor fazer de conta que essa história já ficou pra trás Sorriso apagado no meu rosto já não quero mais Dessa vez é pra valer, eu vou buscar outro caminho Sozinho, sozinho Eu vou lembrar Seu beijo, seu abraço, seu carinho no amanhecer O vinho derramando no seu corpo a me enlouquecer Eu vou lembrar Mas não vou chorar Não vou deixar Enganar por uma lágrima em seu rosto Por um toque de malícia no meu corpo Nem por mentiras Você vai ver Que perdeu aquele cara que te ama Por momentos de aventura em outra cama Vou tirar você de vez da minha vida Eu vou lembrar Seu beijo, seu abraço, seu carinho no amanhecer O vinho derramando no seu corpo a me enlouquecer Eu vou lembrar Mas não vou chorar Não vou deixar Enganar por uma lágrima em seu rosto Por um toque de malícia no meu corpo Nem por mentiras Você vai ver Você vai ver E perdão aquele cara que te ama Não vou deixar Por momentos de aventura em outra cama Vou tirar você de vez da minha vida Da minha vida Da minha vida Não vou deixar Não vou deixar Não vou deixar Sem maldade no sorriso E acreditava Que o mundo fosse um paraíso Seu amor me ensinou que a vida É muito diferente Foi loucura acreditar Foi loucura acreditar Num rostinho inocente Eu era um cara Nada mais que um menino Que te amava Sem saber que o destino Te levava pra bem longe de mim Te levava pra bem longe de mim Com todos os meus segredos Sem dizer que a saudade era assim Com tantos pesadelos Hoje perdei meus olhos Só a dor do teu amor Já não tenho ilusão Não confio em mais ninguém Não confio em mais ninguém Que se aproxima do meu coração Se alguém me tocar Vai ser um prazer Nada de amor Nem o ponto de amar Porque vou me lembrar de você Eu sei que passou Ficou para trás Se alguém já te amou Esse cara não existe mais Hoje perdei meus olhos Só a dor do teu amor Já não tenho Já não tenho ilusão Não confio em mais ninguém Que se aproxima do meu coração Se alguém me tocar Se alguém me tocar Vai ser um prazer Nada de amor Nem o ponto de amar E vou me lembrar Vou me lembrar de você Eu sei que passou Ficou para trás Se alguém Se alguém já te amou Esse cara não existe mais Esse cara Que te amava não existe mais Esse cara Não existe mais Esse cara Não existe mais Eu ocupado de novo Eu tô cansado de insistir Se tá na boca do louco Não tem pra onde fugir Não tem pra onde fugir Eu ocupado de novo Será que não quer me atender Será que não quer me atender Eu não desisto Sou teimoso Me ligo até amanhecer Tô ligando pra dizer Que foi um mal entendido Brincadeira de mau gosto Um papo mal resolvido Cada minuto que passa Parece que está perdido A razão tá me matando E um tonto no meu ouvido Só pra me fazer firraça Desplugou o telefone Mas meu coração na lista Não procura outro nome Solidão jogando contra E o desejo me cobrando Eu assumo a minha culpa Vou continuar ligando Eu ocupado de novo Eu tô cansado de insistir Se tá na boca do louco Não tem pra onde fugir Eu ocupado de novo Será que não quer me atender? Eu não desisto Sou teimoso Me ligo até amanhecer Tô ligando pra dizer Que foi um mal entendido Brincadeira de mau gosto Um papo mal resolvido Cada minuto que passa Parece que está perdido A razão tá me matando E um tonto no meu ouvido Só pra me fazer firraça Desplugou o telefone Mas meu coração na lista Não procura outro nome Solidão jogando contra E o desejo me cobrando Eu assumo a minha culpa Eu assumo a minha culpa Vou continuar ligando Eu ocupado de novo Eu tô cansado de insistir Se tá na boca do louco Não tem pra onde fugir Eu ocupado de novo Será que não quer me atender? Eu não desisto Sou teimoso Me ligo até amanhecer Eu sei tudo o que passa Eu sei tudo o que passa Na tua cabeça Na tua cabeça São coisas naturais Mas o que quer que aconteça Você vai ver As respostas vão ser sempre iguais Nossa casa Nossa casa foi feita sobre pedra Dia a dia Mês a mês Do passado nem tudo foram flores Mas tudo bem Me pergunte então mais uma vez Se eu vou ser pra todos Se eu vou ser pra todos Sempre o meu melhor amigo Se eu quero ir até o fim da vida contigo Se eu ainda sou apaixonado por você E te amo mais do que qualquer ser humano Eu vou, eu quero, eu sou, eu amo Você tem seus motivos Nada a ver com a gente, baby O tempo vai mostrar O tempo vai mostrar Eu prometo Mas se quiser vai em frente Ok, pode perguntar Se eu vou estar Esperando do lado de lá Se eu vou ser pra todos Sempre o meu melhor amigo Se eu quero ir até o fim da vida contigo Se eu ainda sou apaixonado por você Se eu ainda sou apaixonado por você E te amo mais do que qualquer ser humano Eu vou, eu quero, eu sou Eu amo Eu amo E é mais simples que parece Eu cuido de você Você que me conta de mim Eu te aqueço E você me aquece Pra sempre vai Vai ser assim Se eu vou Se eu vou ser pra todos Sempre o meu melhor amigo Se eu quero ir até o fim da vida contigo Se eu ainda sou apaixonado por você E te amo mais do que qualquer ser humano Eu vou Eu quero Eu sou Eu sou Eu amo Me pergunte então mais uma vez Eu vou Eu quero Eu sou Eu amo As respostas vão ser sempre iguais Eu vou Eu quero Eu sou Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Quando eu te vi me apaixonei Tive que seguir meu pensamento Eu não sou de ferro e nem de aço Nem meu coração é de cimento Quando eu te vi não te segurei Fui me desmanchando de paixão Eu já não dou conta do que faço Já não mando mais no coração Me atirei igual a água Quando desce a cachoeira Me acende feito uma brasa Com o vento na fogueira Me atirei sem paraquedas E voei no seu espaço Fui cair feito uma pedra No calor do seu abraço Evoção tomando conta Meu olhar virou goteira Fiquei leve igual criança Quando cai na brincadeira Pela estrada do destino Siga em sua direção Por você vou carregando Toma lata de paixão Quando eu te vi não segurei Fui me desmanchando de paixão Quando eu te vi não segurei Eu já não dou conta do que faço Já não mando mais no coração Me atirei igual a água Quando desce a cachoeira Me acende feito uma brasa Com o vento na fogueira Me atirei sem paraquedas E voei no seu espaço Fui cair feito uma pedra Com o calor do seu abraço Evoção tomando conta Meu olhar virou goteira Fiquei leve igual criança Quando cai na brincadeira Quando cai na brincadeira Com toneladas de paixão Por você vou carregando Com toneladas de paixão Diante dessa mina incapacidade De pôr o feio Nesse meu jeito de mostrar Como eu te amo Não busco lógica Em nada que eu faço No fim de tudo Sou eu quem junta os pedaços E essa paixão que fez ser unido Apenas no meu coração É só me olhar pra você É só me olhar pra você ver Como eu estou Eu sou do tipo Que não vive de aparências Mas quando eu amo Eu amo mesmo Sem medir as consequências E no amor Sou eu quem sempre sai ferido Por me entregar de corpo e alma O seu carinho Não tenho forças Por amar-te Mas não sei agir Com a razão Não era pra ser assim A saudade jamais Conviveu tanto tempo comigo Tanto tempo comigo Não era pra ser assim Eu te amando demais E que preço eu tô pagando por isso Pagando por isso Seu amor foi um livro Onde eu aprendi Que a paixão te devora Por querer tanto assim Que eu preciso de um tempo Pra ficar sozinho E você tantas vezes Me deixou à toa É por isso Que agora Eu preciso ir embora Mas só você pode mudar A minha decisão agora Quem sabe Nos escombros desse amor Reste alguma coisa boa Não era pra ser assim Eu te amando demais E que preço eu tô pagando por isso Pagando por isso Seu amor foi um livro Onde eu aprendi Que a paixão te devora Por querer tanto assim E que eu preciso de um tempo Pra ficar sozinho E você tantas vezes Me deixou à toa É por isso Que agora Eu preciso ir embora Mas só você pode mudar A minha decisão agora Quem sabe Nos escombros desse amor Reste alguma coisa boa Quem sabe Quem sabe Quem sabe Quem sabe Quem sabe Quem sabe Reste alguma coisa boa Quem sabe Quem sabe Quem sabe Quem sabe Reste alguma coisa boa Reste alguma coisa boa Quem sabe Quem sabe Quem sabe Quem sabe Quem sabe Hoje eu tô do lado, estou aqui, hoje vou encontrar você Já saí de casa, resolvido, hoje você não escapa Hoje eu bato bem, eu viro a mesa, hoje eu vou beber no som Embriagado, alucinado, labuzado pelo seu batom Mesque, 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 bolhe Mesque, 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 bolhe Eu vou dançar a garradinha a noite inteira Pular, dançar, fazer o chão virar coelha Amar seu corpo na quebrada da maré Olhadinha com meus beijos na cabeça até o pé Mexe, 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 bole Mexe, 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 bole Mexe, 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 bole em mim Mexe, 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 bole Eu vou dançar agarradinho a noite inteira Pular, dançar, fazer o chão virar coelha Amar seu corpo na quebrada da maré Olhadinha com meus beijos na cabeça até o pé Mexe, 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 bole Mexe, 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 bole Mexe, 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 bole Meshi, meshi, meshi Mexi! Meshi, 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 mexi, mexi. Você é longe, você é longe Não me entendo porque é que o coração da gente Quando menos esperamos por alguém ele se prende Por exemplo, esse é meu caso, vacilei, marquei bobeira E agora, meus amigos, é aquela bebedeira Apaixonado, alucinado e dominado por esse amor Apaixonado, alucinado e dominado por esse amor Não me entendo porque é que o coração da gente Quando menos esperamos por alguém ele se prende Por exemplo, esse é meu caso, vacilei, marquei bobeira E agora, meus amigos, é aquela bebedeira Apaixonado, alucinado e dominado por esse amor Apaixonado, alucinado e dominado por esse amor Apaixonado, alucinado e dominado por esse amor Eu estou falando que a música Ela é feita por etapas E que você tem que entender cada etapa, cada momento da música E agora chegou num outro momento da música E eu tenho que ensaiar para me envolver com a música Porque se você não se envolver com a música Você não consegue passar o que a música envolve Tem que envolver as pessoas, entendeu? Resumindo tudo A música é uma questão de envolvimento com as pessoas Ou você se envolve ou você não será envolvido, entendeu? Porque a música é uma pequena história contada em poucas palavras E você tem que ter a capacidade de impor as palavras Para assar o muito que as pessoas precisam entender, entendeu? 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 Eu estou satisfeito